Fala galera, eu sou o Cadu, pra quem não me conhece E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Mais um vídeo sobre a Aten Mini Eu já fiz uma série de vídeos aí São várias coisas que eu falei Então não tem como fazer um vídeo só No final aqui do vídeo vai ter uma playlist Que é a playlist da Aten Mini E aqui embaixo também vai ter na descrição E nos cards vão ter os vídeos aí também Depois dá uma olhada melhor Porque cada vídeo explica uma coisa Não tem como falar tudo num vídeo só Fica muito grande E eu tinha falado nos vídeos Que essa Aten Mini não funciona no AirCast Pelo USB Ela não a reconhece no USB Você teria que No caso você teria que ter uma placa de captura Pra usar ela Já no OBS ele reconhece Vou mostrar pra vocês aqui o OBS Você vê que ela tá aqui Aten Mini Mas se eu colocar aqui Eu vou colocar aqui Cadê um Dispositivo de captura de vídeo Deixa eu colocar minha câmera aqui Tô vendo ela já apareceu ali ó Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês que ela tá no... Ela tá conectada pelo USB Aqui ó Vou tirar a câmera aqui Vocês tão vendo ela aqui ó Ah... Tem Mini tá vendo aqui ó Não tem nada ligado aqui ó Tá vendo? Ó Não tem nada ligado Tá vendo? Não tem o cabo alt aqui ó Tá vendo? Não é... No hack alt aqui Não, não No caso no HDMI alt aqui né Tá vendo? A única coisa que tá ligada aqui É USB Tá vendo? Esse USB aqui Que tá ligado ali Que é aquele USB-C Tipo C né Ele tá ligado aqui ó Tá vendo? É a única coisa que tá ligada aqui Entendeu? Então é... Ela já tá aparecendo no aircast ali E eu vou dizer pra vocês Como é que faz pra colocar né Antes disso eu quero falar também Que foi o Ramon né Que me deu essa dica né O Ramon lá do Espírito Santo Ele entrou em contato comigo E falou que ele tinha conseguido Fazer funcionar Ele pesquisou Ele me explicou como é que fez né Ele pesquisou em vários fóruns né E no fórum da própria Blackmagic né O fórum da... Da empresa lá da... Da Blackmagic né Que faz também suporte né Tem suporte e tem o fórum Que as vezes os próprios usuários Vão ajudando também Ele conseguiu achar lá no fórum em inglês E traduziu E viu lá como é que fazia Pra colocar a... A temina aqui né Você vê que ela só tá ligada ali né E mesmo porque também Se ela não tivesse ligada Ela não apareceria como... Como a tem mini Nem como Blackmagic Design Ela ia aparecer ali O nome da outra placa né Seria a placa que eu uso lá As vezes lá na igreja lá Como é que faz pra ela aparecer aqui Você tem que vir nesses três pontinhos aqui ó Tá vendo Mostrar fontes duplicadas Você clica aqui E aí ele vai fazer ela aparecer Eu não sei por que Ele entende Que ela é uma fonte duplicada Eu não sei por que Então a partir do momento Que você fizer isso Ela vai aparecer aqui Tá vendo Ela vai aparecer aqui O meu já fiz Por isso que ela já tá aparecendo Tá vendo Você pode Adicionar ela aqui Tá vendo Não tem nada aqui Porque eu não tô com nada conectado Tá vendo Mas ela funciona Tá vendo lá Em Full HD Tá vendo Tudo direitinho É Olha lá Blackmagic Design Tá vendo Então ela tá aqui Funciona no Aircast Se você quiser usar no Aircast Deve funcionando Vmix também Não tenho certeza Mas no Aircast Tá funcionando Eu acredito que deve funcionar sim Na caixa da Aten Mini Vem escrito Que ela funciona no OBS Eu não sei por que Eles não colocaram Que funciona no Aircast Não sei Talvez porque o OBS É gratuito Não quiseram Sei lá Não quiseram fazer parceria Com ninguém Ou não quiseram Eu não sei Eu acho que essas coisas assim De repente Eles queriam receber Alguma coisa Em troca E aí Não concordaram Pode ser também Já o OBS Como é gratuito Não tem como receber nada Em troca O programa é gratuito Então Basicamente é isso aí Mas o vídeo é esse Entendeu Que era pra ajudar vocês De repente você quer usar No Aircast Daí se você tá acostumado A usar o Aircast Você já tem aí Instalado na sua máquina Tudinho direitinho Tá vendo Agora ela saiu aqui do lugar Acho que eu esbarrei No cabo ali Mas é isso aí Entendeu gente Então tá funcionando Pelo cabo USB Entendeu Então é isso o vídeo Eu espero ver você No próximo vídeo Assista os vídeos Aqui embaixo Vai estar os vídeos Da Aten Mini E vai estar aqui No finalzinho Agora também Vai ter a playlist Aqui da Aten Mini Que tem vários vídeos Ensinando de tudo Tudo que der pra fazer Na Aten Mini Eu coloquei Como é que ela funciona O review As coisas que ela faz Alguns detalhes dela Como é que coloca logo Como é que coloca Imagem E tal E várias outras coisas Entendeu Então é isso aí Um abraço Até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu O que é o que é o que é?